Eu quero chamar agora ao palco direto de Lusiânia, no estado de Goiás, Juscivaldo Dias, grande poeta popular, grande intérprete de vários poemas e também escritor de cordel. Ele vai falar um verso aqui pra nós. Cadê você, Juscivaldo? Entra aí, moço. Isso aí. Tá tudo bom com você? Tudo. Tudo na Santa Paz, né? Satisfação muito grande poder. Você é piauiense. De São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato. No sul do Piauí. E você quer fazer um verso pra Lampião, que sou eu. Rapaz, você parece mesmo com Lampião. De carne de osso. Maria bonita, sua praga. Vem pra cá, mulher. O Lampião, né? Nossa. Ele vai falar de nós, mulher. Fica aqui. Maria bonita. Nossa. Você fica o tempo todo andando à toa. Você aí tem resposta pra essa pergunta que eu faço? Sim. Lampião, rei do cangaço. Foi bandido ou foi herói? Não sei se esta é a questão, mas hoje a corrupção tem um punhal cangaceiro sem dó e sem piedade, sangrando a dignidade do povo bom brasileiro. Ó, uma salva de palmas. Obrigado, né? Vamos mandar um abraço lá pro Piauí. Pra São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, de Seu Arco Verde, Fartura do Piauí. Aquela macro região. Isso aí. Sucesso. Eu trago aqui um abraço todo especial daquele povo, daquelas famílias. Ele acompanha todos os domingos, né? Manda um fraterno abraço pra toda a sua equipe, né? Você tá em Lusiânia, Goiás, né? Isso, tô em Lusiânia recentemente. Quero agradecer esse povo todo de Lusiânia que veio a brilhantar nosso programa. Nosso secretário de cultura que tá ali, muito obrigado. João Almey é o vilão de tudo isso, né? É, exatamente. Obrigado a você. Um abraço muito grande. Vê o verso. Vai fazer o verso. Já que o negócio aqui é festa junina, né? Sim. Tem aqui, né? É. As festas juninas têm suas origens em tradições comemoradas no Brasil e em todas as regiões da França, Hispânia, Portugal, no período colonial, foi trazida pelos barões. Segundo suas origens em função da religião, durante o mês de junho em homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio, fazedor de matrimônio, das mulheres uma paixão. Olha! Da França veio a dança das quadrilhas no terreiro, com a imagem na cabeça do santo casamenteiro. Tanto é que Santo Antônio lhe dá logo o matrimônio e é feliz o tempo inteiro. No começo era chamada somente festa joanina, da Península Ibérica veio a dança das meninas, com o lacinho de fita feito de um pano de chita, de forma muito grafina. Que legal! Uma salva de palmas para o José Valdo! Uma salva de palmas para o José Valdo! Uma salva de palmas para o José Valdo! Uma salva de palmas para o José Valdo!